A campanha nacional contra a poliomielite e também da multivacinação foi prorrogada até o dia 30 de novembro. Para falar sobre esse assunto, a gente entrevista a Gisele Petró, que é diretora da Vigilância em Saúde aqui do município de Gaspar. Gisele, a gente entrevistou há cerca de um mês atrás e os índices estavam bem baixos, cerca de 10%. Como é que estão os índices agora aqui na cidade de Gaspar? Então, a gente vem desenvolvendo a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação desde meados do início do mês de outubro. E a campanha foi prorrogada. De lá para cá, a gente tem feito algumas ações específicas a respeito para chamar os pais e responsáveis para estar vacinando dentro do período da campanha. E os nossos números até na segunda-feira, que é quando a gente tira o relatório semanal, a gente faz isso duas vezes por semana, três vezes, dependendo da situação. A gente está, então, até o momento com 85% da nossa população de crianças menores de cinco anos vacinadas. Então, a gente vê que a gente fez dois sábados, um dia D, nesses dois períodos. Então, a gente acabou realizando mais que o dia D específico, que é solicitado pelo Ministério da Saúde. A gente já fez mais um sábado para que a população também tenha oportunidades maiores para poder ir até as unidades de saúde e ir para a sala de vacina levar aos pequenos. Apesar desse aumento, a meta ainda não foi alcançada, né? Isso, isso mesmo. Então, a nossa, a meta dessa vacina, que é a polio, ela é de 95%. Então, ainda, né, a gente tem ali um percentual, pelo menos de 10% para ser atingido. É claro que, às vezes, como que a gente faz a estimativa da cobertura, né? Sempre com a população do ano anterior. Então, nesse meio período, pode ser que algumas dessas crianças que estão listadas como para serem vacinadas dentro do município, elas tenham se mudado e o endereço ainda não foi atualizado. Então, quando eu puxo a lista, essas crianças aparecem como para nós aqui em Gaspar. Mas a gente teria, então, em torno de 3 mil crianças, né, a serem vacinadas e a gente já tem quase 2.800 vacinadas. Então, agora, sendo que o governo, né, o Ministério da Saúde prorrogou até 30 de novembro a campanha, a gente espera, então, que mais crianças, né, mais pais e responsáveis busquem as unidades de saúde nas salas de vacina. Então, são 14 unidades que vão estar abertas, é isso, né? Sim, nós temos dentro do município, hoje, 14 salas de vacinas espalhadas nos 21 bairros, né? Então, começa lá no Belchior, na Lagoa, Barracão, Santa Terrezinha, Poço Grande, Gaspar Grande, Gasparinho, Margem Esquerda 1, Margem Esquerda 2, Bela Vista, Centro, 7 de setembro, Figueira e Coloninha, né? Então, a gente tem 14 unidades de saúde que têm salas de vacina. A sala de vacina, ela fica aberta, então, de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 16 e 30. Esse imunobiológico, que é a vacina que a gente está pedindo, não, para os pais levarem, que é contra a poliomielite, ela fica à disposição durante o resto do ano. Só que a gente agora tem um período, né, específico que é para conscientizar a população a fazer a vacina contra a poliomielite, que é uma doença muito grave, né? E a multivacinação também são imunobiológicos que ficam lá disponíveis na sala de vacina para os adolescentes, né? Então, todo aquele pai que acha que a carteirinha de saúde do seu filho não está em dia ou que quer tirar a dúvida, é importante levar, né, lá, conversar com as meninas das unidades de saúde, principalmente com as vacinadoras da sala, que são orientadas, que passam por consultoria, que têm treinamentos específicos, que elas vão saber também dar informação aos pais. Obrigado, Giselle, pela entrevista. Lembrando, então, mais uma vez, que a campanha, né, da poliomielite e também da multivacinação foi prorrogada até o dia 30 de novembro. Então, você, pai ou responsável, não deixe de levar seus filhos até uma das 14 unidades de saúde que tem sala de vacina aqui no município de Gaspar. Giorgio Guedin, TV Gaspar. Giorgio Guedin. Giorgio Guedin. Giorgio Guedin. Giorgio Guedin.